Música Tambaú da Gente, manhã, oferecimento Armazém Paraíba. Aproveite as super ofertas do Armazém Paraíba. Reduzem até 80% as suas dívidas bancárias e de veículos. Infinity, em defesa do consumidor. Gisélia, pronta entrega. Rua Desembargador Souto Maior, 200, Centro. Faculdades Nova Esperança. Aqui você é único. 2106-4777. Bom dia, segunda-feira, 6 horas da manhã. Bom dia. O dia que começa em João Pessoa, capital da Paraíba, na imagem ao vivo da zona sul da capital, viaduto Cristo Redentor. Você vê a imagem da BR-230 no giro, as alças de acesso. Para quem está aí, começando esse dia nessa região da cidade. A gente, a partir de agora, começa a nossa sequência de informações aqui no Tambaú da Gente, manhã. Seja bem-vindo. Nessa segunda-feira, dia 18 de março de 2024, uma semana muito especial, um dia muito aguardado para todos nós que fazemos a Rede Tambaú de Comunicação. Já, já eu conto mais detalhes desse dia 18. Dia muito especial, mas todo dia é especial. Todo dia é único. Nada melhor do que você começar esse presente de um novo dia se cuidando, né? Você gosta aí? Você já tem o hábito de se exercitar? Atenção, porque hoje nós vamos te dar essa dica sobre viver melhor, sobre qualidade de vida. Quem vai trazer para nós o destaque dessa informação é o nosso querido Jerry Júnior. Ele acordou animado. Será? Bom dia, Jerry! Bom dia, Anny! Bom dia a você, a todo mundo que nos acompanha. Olha, por aqui o ritmo é de animação. O pessoal está começando a aula, está começando o aquecimento por aqui. Não tem espaço para preguiça. Eu estou aqui no 13 de maio. Já, já a aula vai começar a atividade física aqui na Praça Assis-Chateaubriand. E eu vou estar junto dessa galera também, viu? Já, já, daqui a pouquinho. Combinado, Jerry! Até daqui a pouco é a nossa dica sobre saúde para você começar o dia bem, se exercitando, se confraternizando. Será que Jerry Júnior vai também começar nessa alegria? Ele conta já, já. Seis horas, um minuto. Nós também vamos trazer para você nessa manhã de segunda-feira informações da área policial e muita violência no bairro de Mangabeira. Atenção para essa informação. É notícia da madrugada, do fim da madrugada de hoje. Um motorista por aplicativo que foi morto a tiros, segundo as primeiras informações, enquanto trabalhava. Estaria numa corrida trabalhando quando o carro foi atingido por vários tiros. Atenção, porque Michel Andrade vai chegar com essa informação. Quem é que estava com esse motorista por aplicativo? Que corrida foi essa que terminou com esse ataque e provavelmente um trabalhador inocente assassinado? Michel Andrade, bom dia! Olha, Anny, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Desejar uma ótima semana a todos nós de trabalho e também a quem nos acompanha de casa nesse exato momento. Estou aqui no bairro de Mangabeira, essa principal aqui que dá acesso ao Mangabeira 8, quem vai para a Cidade Verde também. E segundo informações da Polícia Civil, repassada pelo delegado que esteve aqui no local, um carro com quatro ocupantes vinha sendo perseguido já de Mandacaru. Esse carro já vinha observando esse veículo que estava com quatro pessoas. Uma delas, o motorista, que era o motorista por aplicativo, que não tinha nada a ver com a história, saiu de casa para trabalhar, pegou estas três pessoas em uma casa de show que fica em Mandacaru e vinha seguindo aqui nessa direção. Chegando nesse ponto, eu vou pedir para o Augusto mostrar essa principal aqui. Pelo que eu entendi, o veículo, certo, do motorista de aplicativo estava vindo nesse sentido quando teria sido fechado, fechado por dois carros. E ao chegar aqui, o motorista, por aplicativo, perdeu o controle do carro, acredito eu, que já sendo atingido pelos disparos, perdeu o controle do carro, subiu nessa calçada e o carro ficou preso ali, entre o poste e a calçada, certo? Entre o poste, na verdade, e o muro dessa residência. Segundo a polícia, foram mais de 20 tiros, cerca de 27 disparos de arma de fogo que os homens atiraram contra esse veículo. Michel, quem é que estava nesse carro? A pergunta da Anne Gomes. Quem é que estava nesse veículo? Olha aqui, inclusive, uma cápsula ainda aqui no chão. O Augusto, observando, me mostrou. Uma cápsula aqui no chão ainda. Anne Gomes me pergunta quem eram estas pessoas que estavam neste carro. Existiam dois homens e uma mulher, além de um motorista. Segundo informações da polícia, o provável alvo seria o Marcelo Oião, que é da cidade de Cabedelo, pertencente a uma facção. Então, alguém estava observando este trio, a mulher e os dois homens que estavam na casa de show. Alguém observando, percebeu que o Marcelo Oião, que possivelmente seria o alvo, estava nessa casa e começou a perseguir. Chegando aqui, muitos tiros. Motorista por aplicativo, infelizmente, que não tinha nada a ver com a história, morreu. A mulher que estava no carro com um tiro na perna e os dois homens também receberam disparos de arma de fogo e se encontram no hospital de emergência e trauma. Eu encontrei aqui, Anne, quem me assiste, uns dois furos. Esse aqui de baixo, que está no nome ônibus, está aparecendo dois tiros acoplados, um em cima do outro. Não sei se foi de hoje, mas me chamou a atenção. E o outro é lá em cima do ônibus. Em cima do ônibus tem um disparo ali. Então, eu acredito que esses tiros aqui, pela quantidade que foi disparado no momento, sejam os disparos que atingiram os veículos. A polícia civil esteve no local, o delegado Paulo Josafá esteve aqui e você vai ouvir o que ele declarou para a nossa equipe. De acordo com o Popular, esses foram dois carros que efetivaram disparos contra outro veículo, no qual tinham quatro pessoas dentro. Uma dessas pessoas veio a óbito, constatado pelo médico do SAMU, e as outras três foram socorridas para o trauma, como também o trauminha. As informações iniciais, que trata-se de uma rivalidade entre duas facções, só que essas vítimas da tentativa são de cabedelo. Estivaram em uma boata aqui em Mandacaru e saíram de lá com o destino à Mangabeira. Segundo uma das vítimas, que mora em Cabedelo, mas que vinha visitar a mãe dela aqui. Vinha com o companheiro dela e mais outros no banco, no carro, e lá na boate solicitaram o Uber. E, pelas evidências, pelas investigações, eles pararam antes no posto de gasolina. E o que parece que, naquele trajeto, eles já vinha sendo seguido por outro indivíduo em veículo. E aqui foi onde houve uma troca de tiro, é possível que o grupo de dentro tenha revidado também. As investigações estão só começando no momento, para que seja apurada a circunstância em que todos esses dialitos ocorreram. Provavelmente o rapaz era motorista de aplicativo, ele vinha conduzindo mais três pessoas, dois homens e uma mulher. E aí eles foram abordados por dois veículos e que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o veículo, atingindo o motorista, o condutor do veículo. Muitos tiros nele? Não, nele nós identificamos quatro disparos de arma de fogo. Na coxa, um aqui que atravessou o tórax, a parte superior atravessou o tórax, e o tangencial na região glútea. Pois é, viu? O fato chamou muita atenção. Essa mulher, a informação que nós recebemos, essa mulher que estava dentro do veículo, ela teria sido levada para a delegacia e os dois homens socorridos para o hospital de emergência e trauma. Até agora, neste momento, nós não recebemos a atualização sobre o estado de saúde desses dois homens. Aqui no local ficaram as marcas da destruição, que foi o momento em que ele subiu na calçada ali, destruiu um pouco a calçada. Não vai dar para ver porque está cheio de folha ali. Está chovendo no momento aqui, por isso a gente está aqui protegido. E o par de sandálias da moça. Ficou um par próximo ao poste e o outro par está ali, próximo àquela plantinha. E a fita de isolamento que foi utilizada aqui para isolar toda esta área. Agora, o trabalho segue com a polícia civil para tentar identificar esses suspeitos que participaram dessa ação, até porque estava em um carro e com certeza não tinha apenas uma pessoa. Existiam várias pessoas. Então, a polícia trabalha agora para tentar investigar este crime, até porque um pai de família acabou perdendo a vida devido a essa violência que aconteceu aqui neste local, Mangabeira, logo chegando aí, né, quem vai para Mangabeira 8. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Michel. A gente vai seguir acompanhando, então, o andamento dessa investigação, que pelos elementos aí que o Michel trouxe para nós, né, a fala da polícia, do delegado, do perito, enfim, até mesmo as evidências no local, a gente deve ter o quanto antes mais informações sobre esse ataque a tiros em Mangabeira, que terminou com duas pessoas no trauma e a gente vai, inclusive, tentar trazer ao longo do programa atualização sobre o estado de saúde dessas pessoas, um motorista por aplicativo morto no local e ainda teve uma mulher que também estaria dentro desse veículo, mas que não teria se ferido e ela, sim, estaria aí com a polícia nesse momento para prestar esclarecimentos. Antes, Michel Andrade segue e a gente te atualiza essa história ao longo do programa ou no decorrer da nossa programação. Seis horas, dez minutos. Vamos começar com tudo essa manhã, segunda-feira, vem, porque a partir de agora a gente vai ter uma sequência de muito mais informação. Fica aqui comigo, até sete e meia. Tambaú da gente já está no ar, vem. Vamos lá, começar com tudo essa manhã de segunda-feira. Vou mandar um beijo muito carinhoso para uma telespectadora que está começando esse dia 18, assistindo aqui a TV Tambaú e no dia do aniversário. Cristina, meu amor, um beijo para você. Vamos mandar mensagem no Fala Manhã? Vai que tem mais alguém fazendo festa nesse dia 18. 991-288082. Minha amiga Delícias da Cristina. Cristina hoje está completando o aniversário, escolheu começar o dia dela bem cedinho assistindo aqui a TV Tambaú e eu fico muito grata por essa escolha. Deus te abençoe. Você é uma mulher guerreira e batalhadora, viu? Pega o fim de semana dela e o feriado para poder montar uma tenda, trabalhar. Ô, mulher de fibra, que bom ter você nos assistindo aqui na tela da TV Tambaú. Quer mandar beijo e abraço para alguém? 991-288082. Ah, vou mandar um abraço e um beijo carinhoso também para o seu Severino, que está me assistindo agora lá em Santa Rita. Ó, seu Severino, eu recebi um vídeo seu, senhor aí, ó, me olhando na rede social e dizendo que era muito bonita. E eu fiquei muito feliz, viu, com o seu elogio. Fique mesmo me assistindo todo dia. Ó, mande sua mensagem que daqui a pouquinho eu vou ficar muito feliz também de saber quem é que está do outro lado da telinha, quem é que quer mandar essa interação. Ao longo do programa, a gente vai aqui, ó, compartilhando as notícias e colocando a sua mensagem. Pode ser denúncia também, reclamação. Fica à vontade. 991-288082. 6 e 12. 6 horas, 12 minutos. Está com preguiça aí para começar o dia? Tem gente que, olha, tem que ter todo um ritual para começar o dia. E se for numa segunda-feira, meu Deus, fala a verdade. Aí, ó, que o negócio complica, né? Mas vamos começar essa semana aí jogando lá para longe essa preguiça? Nada de baixo astral? Tem que se exercitar, rapaz. É. Vamos? Vamos se exercitar nessa manhã de segunda-feira? Vem, ó, Jerry Júnior já deu aí a dica, já fez aquela chamadinha e ele agora vai voltar com tudo para complementar a informação e mais. Prazer para você que é tudo de graça. Tem um projeto da Prefeitura de João Pessoa que circula a cidade inteira. São mais de 30 pontos espalhados por João Pessoa para você ter, ó, a Jerry ali. Aula de graça com o profissional de educação física, com a galera animada. Ó, para te dar aí um exemplo nessa manhã de segunda-feira. Você que é repórter, viu? Coloque ele lá. Olha isso! Para você que está com preguiça nessa manhã de segunda-feira. Vai, Jerry Júnior! Eita! Ô, Ani, eu estou até aproveitando, já que eu comecei muito cedo hoje na TV, eu já estou aproveitando aqui também para fazer o meu alongamento, minha atividade também de toda manhã, sabe? Dá para você, inclusive, que quer comprar a partir de agora na internet, sem nem sair de casa. Pode ser no Zap, viu? 3222, 5 mil, corre! Show de ofertas no Armazém Paraíba! Eu vou agora me embora! 7h29, um beijo no coração, fica aqui no SBT, abre a janela! Vai começar agora o primeiro impacto e você fica aqui, tem Chega Mais! E hoje tem estreia de Lauro Lima, 6h30 da noite! Tchau, gente! Tambaú da Gente, manhã, oferecimento Armazém Paraíba. Aproveite as super ofertas do Armazém Paraíba. Reduza em até 80% as suas dívidas bancárias e de veículos. Infinity, em defesa do consumidor. Gisélia, pronta entrega. Rua Desembargador Souto Maior, 200, Centro. Faculdades Nova Esperança. Aqui você é único. 21-06-4777. Primeiro Impacto. Oferecimento Armazém Paraíba. Aproveite as super ofertas do Armazém Paraíba. A partir desse exato minuto, a gente se une aos quatro cantos do país em rede nacional de televisão com as principais notícias do dia. Boa semana pra você. Aqui estamos Dani Brandi, Darlison Dutra, Felipe Malta. Obrigado por acompanhar o jornalismo aqui no SBT.